Bom, dois comunicadores brasileiros tiveram suas trajetórias profissionais afetadas na última semana por episódios de associação à ideologia nazista. Não sei se vocês lembram. Bruno Ayub, o Monarque e Adriles Jorge perderam seus empregos e sentiram o impacto da repercussão no número de seguidores nas redes sociais. O resultado, porém, foi diferente para cada um deles. O Monarque caiu em desgraça após defender em episódios do Flow Podcast, no último dia 7 de fevereiro, que a existência de um partido nazista deveria ser permitida aqui no Brasil. Vocês lembram? Diante da repercussão, ele pediu desculpas e tentou se justificar dizendo que estava bêbado, mas acabou cortado da atração que ajudou até a criar. Em seu perfil do Twitter, Monarque viu o número de seguidores cair depois dessa demissão. Ele perdeu 7.600 seguidores na plataforma entre 9 e 15 de fevereiro e até o dia 16 tinha 1.200.000 seguidores. Na semana anterior à polêmica, entre 2 e 8 de fevereiro, ele estava em ascensão suave na rede e havia ganhado 630 seguidores. Os dados foram obtidos na plataforma social Blade pela reportagem do portal Metrópolis. Já o ex-colunista da Jovem Pan News, o ex-BBB Adriles Jorge, ganhou 18.500 seguidores no Twitter entre os dias 9 e 15 de fevereiro após o gesto que levou à sua demissão. Na prática, mais que triplicou a quantidade de perfis que passaram a segui-lo em relação à semana anterior. Até ontem, Adriles era seguido por 490.000 perfis no Twitter. Na semana passada, na semana anterior, perdão, à sua demissão, ele havia ganhado 4.000 seguidores. Na semana iniciada em 9 de fevereiro, foram 18.000 a mais. Além disso, ele tem se engajado muito na rede. Comentários relacionados ao episódio ganharam grande repercussão. O anúncio de ter sido demitido da Jovem Pan se tornou o tweet mais curtido de Adriles, com 53.500 likes. Nele, o ex-BBB alega ter sido demitido por dar um tchau deturpado por canceladores, segundo palavras dele. Além de perderem seus empregos, Mornarca e Adriles entraram na mira de órgãos de investigação, como o Ministério Público, e foram amplamente cancelados nas redes realmente.